A faxina começou bem cedo na casa de seu João. Ele ficou surpreso com o que encontrou no quintal e resolveu limpar tudo. Eu fazendo a minha parte, os outros fazendo é evitar essa doença que está tendo aí. É a operação faxina nos bairros, que em todos os sábados, a Prefeitura de Teresina escolhe um bairro da cidade para fazer uma limpeza geral. A Vila Santa Bárbara entrou nessa campanha e ganhou até o monitoramento aéreo por meio de um drone, que identificou áreas de difícil acesso em combate à dengue, pois o mosquito em sete dias de água parada já está em fase quase adulta. É importante que a população mude esse hábito, ou seja, não é só a questão de eu esperar o município vir na minha casa para me dizer o que é que eu preciso fazer. Eu tenho que ter em mente e manter, ou seja, eu tirar no sábado 10, 15 mil, fazer uma vistoria e retirar todos os potenciais criadores desse domicílio. Em toda essa campanha de faxina nos bairros, a Prefeitura de Teresina já conseguiu coletar mais de 800 toneladas de lixo. Essa grande quantidade é prova da colaboração da comunidade. Porque o lixo é matéria orgânica em decomposição e é o local onde várias espécies de mosquito colocam seus ovos, por exemplo, a Aedes albopicos, que transmite a dengue, o chikugunha, a zika e outras viroses. Então a Prefeitura está limpando a cidade e você, cidadão, tem que cumprir a sua missão de manter a cidade limpa.